Pessoal, vamos falar sobre a crise do diesel, hein? Parece que aqui no Brasil a coisa tá ruim, mas na Argentina tá pior ainda. Essa notícia foi sugerida por Thundercats Hole, Matheus Oliveira e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, o que que tá acontecendo, né? Parece que na Argentina, 26% dos caminhoneiros na Argentina esperam mais de 12 horas pra abastecer. Ou seja, as filas estão enormes nos postos de diesel lá na Argentina, em vários lugares da Argentina. Isso é num total de algumas regiões aqui. Eles falam aqui 43 câmaras de transporte. Enfim, entre os dias 5 e 25 de maio a situação se agravou consideravelmente, né? Ou seja, tá chegando a esse ponto aqui dos caminhoneiros têm que ficar em 12 horas pra conseguir abastecer na Argentina. E 26% tá sim. 31% espera entre 6 e 12 horas. Ou seja, você perde o dia para abastecer o caminhão, né? Realmente uma situação complicada. E isso pode gerar problemas aqui no Brasil, principalmente nas cidades que fazem fronteira com a Argentina. Por quê? Já tem acontecido na Bolívia e em alguns outros lugares, que os caminhoneiros argentinos virem ao Brasil pra abastecer pagando mais caro. Porque esse é um ponto também. Por que isso tá acontecendo na Argentina mais rápido que no Brasil? Porque a Argentina fez exatamente o que a gente espera que Bolsonaro não faça. Eles congelaram o valor dos combustíveis. E isso não tem jeito. Toda vez que você congela preço de alguma coisa, vai faltar daquela coisa. É só você ver o diagrama da oferta e da demanda. Tá lá, tem a linha da oferta, tem a linha da demanda. Então, se você força o preço numa região, vai ter uma diferença ali entre a quantidade de pessoas que querem comprar aquele preço e a quantidade de produtos disponíveis àquele preço. Então, sempre vai ser menos a quantidade de produtos disponíveis do que as pessoas querendo comprar pela própria natureza da curva da demanda e da oferta. Você pode até quantificar o quanto que vai faltar de produtos na economia com congelamento de preços. Mas é aquele negócio. O pessoal da esquerda insiste em achar que não, que é um absurdo, que é só congelar o preço. É só proibir aumento que resolve a coisa. E não resolve. Acontece o que a gente tá vendo acontecer aqui. E aí, o que acontece? Mesmo o combustível estando mais caro no Brasil, pelo menos, ele existe. Você pode ir lá no posto e abastecer com aquele diesel o seu caminhão. Então, muita gente acaba vindo da Argentina também pra abastecer. E a expectativa é que isso pode aumentar essa quantidade de pessoas abastecendo no Brasil. Isso pode gerar problemas, principalmente nessas cidades mais fronteiriças aqui lá com a Argentina. Então, dá pra entender que o problema é um problema global. A gente tá vendo aqui, isso aqui na Argentina, a escassez de diesel. Os preços da gasolina nos Estados Unidos também bateram recorde. Chegaram a valores muito altos por lá. O mercado americano é totalmente desregulado. É totalmente não, mas é bem mais desregulado do que aqui no Brasil. Bem mais livre, né? Então, os valores lá de combustível, eles sobem e descem com muita força, conforme o mercado externo. E o que que tá acontecendo? A União Europeia acabou de aprovar as sanções contra a Rússia, que incluem a compra de petróleo russo. Então, a União Europeia não vai comprar mais, com exceção da Hungria, não vai comprar mais petróleo da Rússia. Isso significa que eles vão ter que comprar de algum outro lugar. Vão comprar do Oriente Médio, da Venezuela, sei lá de onde, mas de algum outro lugar eles vão ter que comprar. E aí, nessa situação, qualquer problema encarece. Você tem agora mais demanda para a mesma oferta que você tinha antes, então você começa a ter aumento dos preços. Aqui no Brasil também não tem como evitar. A Petrobras agora explicou, lançou um site com os preços, então eu tenho certeza que o pessoal agora tá super satisfeito, abastecendo caro, mas pelo menos tem um site com os preços. Ah, então pronto. Ah, pô, né? Que besteira, né? Enfim. Mas é aquele negócio, eu entendo, a Petrobras não tem o que fazer, é o que eu falo. Fazer o que os argentinos estão fazendo, de congelar preço, é uma idiotice, vai acabar faltando diesel, vai acabar faltando gasolina. Com os preços flutuando, não tem muito problema, né? A gente tá vendo a situação do diesel no Brasil, não tá folgada, a gente fez um vídeo sobre isso outro dia. Existe sim o risco de chegar no segundo semestre e faltar diesel no Brasil também, mas se o governo mantiver o preço livre, mantiver o preço flutuando, isso não tem problema, é muito pouco provável que isso aconteça. O risco que a gente corre é porque tem eleição, e se tem eleição vai ter uma pressão muito grande pro pessoal segurar o preço da gasolina, e daí vamos ver como é que a gente sai desse outro lado aí, tá arriscado sairmos muito pior no final das contas. Tomara que Bolsonaro seja iluminado e não faça congelamento de preços. Sim, subir o preço da gasolina é ruim, ninguém quer isso, o preço do diesel da gasolina. Mas muito pior do que subir o preço é chegar na situação de faltar. Aí sim você bagunça toda a economia, né? Bom, e é lógico, não é só a questão da guerra da Rússia, a invasão russa da Ucrânia, que tá aumentando o valor do combustível. Esses valores já vinham numa alta antes dessa guerra. Vocês lembram por consideração, por coisa da Covid, da pandemia, do lockdown, do desajuste das cadeias de produção, mas também por um outro fator que a gente levantou também na época, que é a questão verde. A questão verde está cobrando o seu preço, né? E os próprios socialistas admitem que a transição verde, que eles chamam, que não é transição coisa nenhuma, é uma forçação de barra enorme a troco de nada, fará com que os preços subam a médio prazo. Ou seja, você que é pobre, que se ferre, né? Não tem problema nenhum. A gente quer manter aqui a nossa ilusão de que estamos fazendo alguma coisa pelo clima, então você aí se ferra pagando mais caro por tudo, né? E é isso mesmo. No final das contas, essa é a ideia dessa pauta verde. É fuder com os pobres pra manter o nível de luxo dos ricos. E é isso que acontece. Ah, pro DiCaprio botar diesel na lancha dele vai ficar mais caro? Vai, mas não faz diferença pra ele. Ele bota mais diesel lá, não tem problema nenhum. Continua passeando de lancha aí à vontade. Você, pra botar 50 reais de gasolina na sua moto, não dá nem pra andar mais nada agora. 50 reais já foi época que dava pra botar combustível com 50 reais, né? E é isso daí. No final das contas, a culpa é dessa questão verde. Desde antes da pandemia. Por quê? Porque eles já vinham fazendo limitação de desenvolvimento, de pesquisa, de exploração de novos campos. É o que eu falo. Petróleo é uma área muito dinâmica. Você tem que perfurar um poço, o poço seca depois de um tempo. Então você tem que ficar perfurando novos poços. Se você para o investimento nessa área, você acaba chegando nessa situação. Realmente, eu espero que a coisa fique tão feia que acabe zerando a influência desse pessoal do ESG, do verde, na nossa política. Mas vamos ver, né? Porque por hora a gente ainda tem muita coisa. Por exemplo, a polícia alemã está fazendo uma busca anti-greenwashing, anti-ecolavagem. Que é aquele termo que a empresa diz que tem medidas verdes, que tem processos para garantir a governança e coisa e tal. Mas no final das contas, meu amigo, é tudo de mentira isso daí. Quem participou de processo de certificação 9001 sabe do que eu estou falando. É uma lorota aquele negócio. Ninguém está preocupado em realmente fazer as coisas. O pessoal quer gerar evidência, gerar documento. Para quando vem a firma que vai certificar 9001, ela vai lá, olha aquilo ali, certifica, ganha o selo 9001. Olha que beleza, ganhamos o selo 9001. Mas tem os processos mesmo ali? Muito pouco, praticamente nada. No final das contas, é sempre uma montanha de documento forjado, de coisa inventada que o pessoal faz para conseguir selo 9001. É uma palhaçada completa esse tipo de certificação. Se a empresa não está legitimamente interessada naquilo, é uma besteira essa certificação. E o que acontece é isso. Está tendo um monte de empresas com este problema. Ou seja, estão obtendo selo ESG só por mera comodidade para pegar investimento. Não querem realmente aderir ao processo ESG. Bom, e a boa notícia, isso que a gente já falou na verdade, mas só para relembrar, que está começando a surgir fundo de investimento antipolítica, inclusive anti-ESG, que não incorpora essas coisas de política. Isso é uma coisa muito boa, justamente porque bota um contraponto a esses fundos ESG, ou fundos que acabam levando a coisa para o lado político. É um absurdo. A gente tem que lutar contra o ESG. O ambientalismo é o grande mal da nossa geração. Temos que lutar contra isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. 病 computador nasc�. Tchau, tchau. E aí